Pessoal, está acontecendo a Cúpula das Américas, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas, afinal, o que é isso? Para que serve? O que muda? O que Bolsonaro está fazendo lá? Vamos entender isso nesse vídeo. Essa notícia foi sugerida por All Guys, Catarina Venenosa e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que é a Cúpula das Américas? É uma reunião de países, de líderes de países, para tratar da segurança do continente, todos os países que estão aqui no continente da América. E acontece de tempos em tempos, não tem uma periodicidade definida, mas justamente foi convocada pelos Estados Unidos, justamente em função da situação mundial agora. A gente tem aí uma guerra com potencial de se tornar uma guerra mundial. a gente tem problemas de alimentos, a gente tem problemas de segurança, problemas de falta de petróleo. Então, para isso que foi convocada essa Cúpula das Américas para discutir as coisas. Isso vai fazer alguma diferença no final das contas? Não, não vai mudar nada. A gente sabe como é que são esses encontros. É muito mais para cada político fazer política no seu país do que para propriamente resolver algum problema, mesmo que eles quisessem, eles não teriam o que fazer. A única coisa importante que pode adivir desse tipo de coisa vai ter lá uma declaração conjunta. Vamos fazer aquele papagaiada todo, que toda reunião dessas tem. Mas a única coisa importante que pode adivir daí são contatos bilaterais, são negócios e acordos bilaterais que podem acontecer durante essa Cúpula. E isso pode ser uma coisa positiva para o Brasil, inclusive, como a gente vai falar já em seguida. Agora, o mais curioso da história é ver justamente os jornais brasileiros tentando emplacar a narrativa deles. Por exemplo, Biden reitera a importância da democracia na abertura oficial da Cúpula das Américas. Está vendo Bolsonaro, seu antidemocrático? Biden falou de democracia. Deu um puxão de orelha no Bolsonaro. É idiotice isso. Está mais do que na cara que Bolsonaro é um democrata. Ah, ele critica a eleição? Não, ele nunca está criticando a democracia, a eleição. Ele está criticando, tecnicamente, a forma como a eleição é feita. Isso é perfeitamente razoável dentro de uma democracia. Mas os jornais brasileiros têm que jogar essa ideia de que não, que Bolsonaro ameaça a democracia, ameaça a Amazônia também. Está muito engraçada a parte da Amazônia aqui. A gente vai mostrar depois aqui. Enfim, aí vem também aqui o Globo dizendo que Cúpula das Américas esvaziada. Cara, foram mais de 24 países nessa Cúpula das Américas. Esvaziada onde? Porque não tem Cuba, Venezuela e Nicarágua? Porque o México não foi em solidariedade a esses países? É meio que desvaziada onde? Mais de 24 países estão nessa Cúpula das Américas. Então não está esvaziada coisa nenhuma. O Globo está querendo dar aquela puxadinha de saco normal na esquerda latino-americana, na Venezuela, em Cuba e Nicarágua, para você ver a que ponto chega para atacar Bolsonaro. E um dos problemas dessa história é justamente isso daqui. O Biden teve um encontro com Bolsonaro ontem. E segundo o Bolsonaro, foi um encontro muito bom. Eles tiveram avançado em muitos pontos e coisa e tal. E lógico que a gente não sabe exatamente o que eles falaram, mas tudo indica que foi positivo. O Bolsonaro saiu muito animado do encontro, elogiando o Biden e coisa e tal. E aí tem uma coisa que eu acho que é sempre importante lembrar as pessoas, que embora o Biden seja teoricamente de esquerda lá nos Estados Unidos, os democratas são de esquerda lá, os Estados Unidos levam muito a sério a questão de política de Estado. Então, embora, lógico, faça diferença se o presidente é democrata ou republicano, no final das contas, a interação deles com o Brasil é muito importante. O Brasil é um país muito importante na política e na economia americana, como um todo. E aí o que acontece nessa história é aquilo que eu falo para vocês. Mesmo o Biden, mesmo os democratas americanos, querer Lula de volta é forçar a barra. Ao contrário, eles sabem que os Estados Unidos nunca esteve tão próximo ao Brasil quanto com o Bolsonaro. O Bolsonaro trouxe o Brasil de volta para a esfera de influência americana. Então, mesmo sendo democratas, mesmo sendo de esquerda a presidência americana, você pode ter certeza que eles preferem muito mais Bolsonaro do que Lula. Ah, mas o Biden critica Bolsonaro, fala da Amazônia, fala... É, falar é de fala, né? É o que eu sempre alerto a vocês. Ignorem o que as pessoas falam. Prestem atenção no que as pessoas fazem. Falar, o pessoal fala discurso, um monte de coisa, mas na prática, fazer, eu acho muito pouco provável que os americanos cortem relação com Bolsonaro, briguem com Bolsonaro, porque Bolsonaro, para eles, é ótimo. Bolsonaro mantém o Brasil na área de influência americana. É tudo o que eles querem. Eles sabem que se tirar Bolsonaro, se entrar Lula, entrar Ciro Gomes, vai voltar o anti-americanismo aqui no Brasil, vai fazer aliança com o Irã, com Cuba, com Venezuela, vai só piorar a situação como um todo na América Latina. Então, não tenham dúvidas. O partido democrata americano, ele fala um monte de coisa contra Bolsonaro, mas na hora de fazer, não vai fazer, não. Você lembra, no passado, teve um monte de notícia na mídia brasileira, ah, não, que deputados democratas pediram que os Estados Unidos corte relação com o Brasil para punir Bolsonaro e não sei o que lá, não sei o que lá. De novo, falar, meu amigo, falar, todo mundo fala. Os jornais aqui deram um destaque enorme, como se não os americanos vão brigar com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro apoiou o Trump e agora é o Biden. Meu amigo, esse pessoal não quer nem saber. Para a política americana, o Brasil sobre o Bolsonaro é muito melhor do que qualquer alternativa. Então, pode ter certeza, Biden puxou o saco de Bolsonaro lá dentro. Com certeza. Quer ajudar Bolsonaro. Lógico, publicamente ele não vai falar isso. Publicamente, o próprio Bolsonaro falou aqui não, que no final das contas tem muito segredo de Estado e coisa e tal, a gente não pode falar, mas que, no final das contas, foi muito positiva a ligação deles. Isso faz todo sentido, como eu disse, pelo motivo que eu falei. O Brasil, sob a direita, sob o Bolsonaro, é muito melhor para os Estados Unidos do que qualquer alternativa que eles tenham. Então, o Biden pode até ser de esquerda, ele pode ter todo aquele blá blá blá, mas, meu amigo, político é político. Político quer poder e dinheiro. Essas pautas de esquerda, identitarismo, LGBT. Meu amigo, isso é só arma que eles usam para ter dinheiro e poder. Então, esquece, não vão brigar com Bolsonaro. Para eles, Bolsonaro é muito melhor do que as alternativas. E aí, o muito engraçado que aconteceu aqui foi a resposta do Bolsonaro para o Mark Ruffalo. O Mark Ruffalo, vocês sabem, é um ator que fez o Hulk lá em Hollywood, no universo Marvel, e daí é um esquerdista radical, é coisa e tal, e aí contratou uns caminhões para botar, para andar lá em Los Angeles, onde está acontecendo a Cúpula das Américas, do not trust Bolsonaro, não confia em Bolsonaro, não sei o que é lá. E aí, ontem, ele botou um negócio falando que, não, que o Brasil vai ter que escolher entre a Amazônia e Bolsonaro, porque Bolsonaro está destruindo a Amazônia. Aqueles papos que, caramba, esse pessoal, não é possível que o cara seja tão burro de ficar acreditando em matéria de jornalista brasileiro. Não está na cara que isso aí é maldade mesmo. O cara está querendo realmente usar isso politicamente ou atrapalhar a coisa por aqui. Mas a defesa de Bolsonaro foi muito boa. Bolsonaro, Dear Mark Ruffalo, Calm down, fique calmo. Eu tenho certeza que você nunca leu a Constituição brasileira, mas eu posso assegurar a você que não é nada tão complicado quanto os scripts que você teve que memorizar para o Hulk. Leia isso e você vai descobrir como eu estou respeitando a Constituição e protegendo a regra da lei no Brasil. E aí falou mais um monte de coisa. Aqui eu não vou ficar lendo tudo, mas está em inglês aqui. Falou em inglês e coisa e tal. Criticou ele, dizendo que a esquerda brasileira, os seus donos, que querem controlar a imprensa, eles que querem controlar a imprensa, diminuir a liberdade de expressão, censurar a internet e coisa e tal. E ainda botou no final aqui uma... E a propósito, o Hulk original era muito melhor. Ele não precisava de computador para ficar forte. Enfim, muito boa a resposta de Bolsonaro, mas a parte que eu mais gostei foi ele chamar de Mark Ruffles. Ele errou o nome, Mark Ruffalo, mas ele fez isso de propósito, claramente. Típico Ron Swanson, vocês lembram de Parks and Recreation, talvez o show na televisão mais uncap que existe. Parks and Recreation é uma compartição pública com um monte de funcionário público e que o chefe deles, que é o Ron Swanson, é um libertário, um anarcocapitalista e que fica o tempo todo criticando o governo. E uma das coisas que o Ron Swanson fala é isso daqui. Quando as pessoas ficam muito próximas a mim, eu gosto de começar... Eu fico prestando muita atenção a mim, eu gosto de chamar elas pelos nomes errados para que elas percebam que eu não dou tanta importância para elas assim. Bolsonaro, típico Ron Swanson aqui com Mark Ruffalo. Muito bom. Mas é isso daí. A questão da Amazônia certamente vai ser muito papo, mas olha só, como sempre, é muito papo, ação mesmo, vai ser em outro sentido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.